Música Veja hoje no Jornal da Zidade, fibromialgia, tema do nosso novo quadro Saúde e Beleza. Novas regras para itens de segurança deixam carros mais seguros. Jovens descobrem o prazer nos trabalhos manuais do tempo da vovó. Mercado de tecnologia da informação está em expansão no Brasil. Tem as vagas de emprego na Bolsa do Cine. Pesquisa revela que dívidas das famílias com cartão de crédito atingiram o maior percentual dos últimos 10 anos. Está valendo as regras do cadastro positivo de inadimplência do consumidor. Inflação acumulada para o setor em 2019 foi de 7%, 3 pontos a mais do que a inflação oficial do país. Hoje tem a série Cuidando do Seu Bolso. Veja um raio-x de endividados no Brasil. Saúde e riscos do cigarro eletrônico. Morte nos Estados Unidos gera um alerta aqui no Brasil. Pesquisa recente aponta que mais da metade da população brasileira está acima do peso considerado saudável. E ainda, nos últimos três anos, os números de casos de depressão entre os jovens brasileiros cresceram 115%. Tudo isso e muito mais agora, no seu Jornal da Cidade. Olá, olá, Paracatu! Muito boa tarde! Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Cidade desta terça-feira. Muito boa tarde para você que sempre me acompanha aí da sua casa, você que está almoçando, você que ainda vai almoçar. Muito obrigado pela companhia diária, viu? Você que está no trabalho neste momento e está me acompanhando aqui na TV Minas Brasil, no canal 20, aqui no Jornal da Cidade. Seja bem-vindo, muito obrigado. Bom trabalho para você aí, viu? Um abraço também, boa tarde para você que me acompanha pelos bairros da nossa querida Paracatu. Você que me acompanha também aqui do centro da cidade. Um abraço também aos internautas, pessoal da internet aí sempre ligado no Jornal da Cidade, acompanhando, compartilhando também os nossos conteúdos. Muito obrigado e também mandando mensagens, muitas mensagens de carinho e de incentivo aqui à nossa equipe, à nossa produção. Muito obrigado você que nos acompanha também pela internet. Sejam todos bem-vindos à edição de hoje, 14 de janeiro. E olha só, hoje é dia do treinador de futebol. Então um abraço aí a todos os treinadores de futebol aqui de Paracatu. Paracatu tem muitos treinadores que fazem sucesso aí. Parabéns para vocês pelo dia de hoje. E hoje também é dia do enfermo. Então aí, boa recuperação para você que se encontra enfermo, principalmente você que se encontra aí no Hospital Municipal de Paracatu, está acompanhando aqui o Jornal da Cidade. Por falar em enfermo, eu abro a edição de hoje falando de saúde. E olha só, uma doença pulmonar grave e misteriosa que já provocou dezenas de mortes e atingiu mais de mil pessoas lá nos Estados Unidos. Está chamando a atenção também aqui no Brasil para os riscos, sabe do quê? Do cigarro eletrônico. Apesar de comércio e importação e também a propaganda serem proibidos aqui no Brasil, já existe aí um alerta quanto ao uso desse produto que é proibido. Fumante há cinco anos, Mairla chegou a usar algumas vezes o cigarro eletrônico por incentivo de uma amiga, mas a sensação não foi das melhores. Não foi legal. Como eu havia falado, eu fiquei com a garganta fechada, eu fiquei sem respirar, eu fiquei desesperada, comecei a lacrimejar, eu chorei, porque eu não conseguia respirar. Isso foi, tipo, imediato. O formato é diferente de um cigarro tradicional, mas bem atrativo para os jovens. Esse aqui parece um gravador. É proibido no Brasil, mas comercializado livremente na internet. O problema está na composição do óleo usado para fumar. Esses dispositivos não trazem exclusivamente nicotina. Eles trazem saborizantes, eles trazem N outras substâncias e, mais recentemente, as pessoas podem manipular esse refil, entre aspas, de nicotina e colocar outras substâncias nesse refil, como eles estão colocando, por exemplo, o THC, que é um derivado da maconha, que a gente supõe hoje que é o que esteja dando problemas respiratórios nas pessoas que estão inalando esse cigarro eletrônico. Os primeiros registros foram feitos nos Estados Unidos. Por lá, já são mais de 50 mortes e 2.500 internações relacionadas ao uso do cigarro eletrônico. E por aqui, desde dezembro, a Anvisa exige que os médicos notifiquem os casos suspeitos. Dois estão sendo acompanhados em São Paulo. Nas últimas três décadas, houve no Brasil uma redução significativa de 40% para 10% no número de fumantes adultos. Isso impactou a indústria do tabaco, que em 2003 lançou o cigarro eletrônico, com a falsa promessa de ser menos nocivo à saúde. Não concordamos com essa história de que o cigarro eletrônico faz menos mal do que o cigarro tradicional, que o uso do cigarro eletrônico não é uma forma, uma redução de danos para conseguir parar definitivamente com o uso do cigarro. Para isso, existem outros medicamentos. E a recomendação que nós damos é que não experimente, porque uma vez que você iniciar, você tem um grande risco de se tornar dependente. A Mayrla já entendeu isso e decidiu deixar não só o cigarro eletrônico, como também o tradicional. Faz duas semanas que ela começou um tratamento na rede pública e conseguiu reduzir em 80% o número de tragadas. Você acaba deixando de lanchar para você comprar uma carteira. E eu não aceito isso para mim. Olha, ainda falando de saúde, os resultados de uma pesquisa recente apontaram que mais da metade da população brasileira está acima do peso que é considerado saudável pelos especialistas. Então é muito importante ficar atento aí com relação ao peso. Olha só, a obesidade está aumentando aqui no Brasil. E além disso, cresce cada vez mais também o número de casos de diabetes e também hipertensão em crianças e nos adolescentes. O que preocupa e muito, é claro, os especialistas. Criança gostando de verduras, legumes, nessa escola, isso é comum. O que você mais gosta de comer aqui na escola? É... Laranja. Melancia. Maçã. Tomate. Muitas frutas. A maioria dos alunos estão aqui desde pequenininhos. E o hábito faz o prato. Acostumados com alimentos frescos, o paladar deles ficou bem mais apurado. Na sua casa você fica falando para os seus pais, para quem mora com você, para comer melhor? É, eles comem, mas às vezes eles precisam comer melhor. Eu falo para eles comerem coisas mais saudáveis. A gente utiliza algumas estratégias pedagógicas com as crianças. Uma delas é envolver as crianças no preparo dos alimentos. Então vamos, por exemplo, hoje é dia de bolo, a gente envolve as crianças ao realizar, ou a fazer uma culinária ali com bolo. Ou então uma salada de frutas. Então a gente coloca as crianças nessa participação no almoço, elas descascam o alho, para elas entenderem também o que que cada, qual que é a importância ali de cada alimento no preparo daquilo que a cozinheira estiver fazendo. Mais de 4 milhões de crianças brasileiras de 5 a 9 anos estão acima do peso. Quase 2 milhões estão obesas. A situação é tão grave que o Ministério Público da Saúde lançou uma campanha alertando sobre a obesidade infantil. A orientação é que as crianças precisam seguir três passos. Alimentação saudável, mais atividade física e brincadeiras longe das telas. Esse médico endocrinologista alerta que a obesidade é fator de risco para pelo menos 20 doenças e que 40% das crianças obesas permanecem obesas na vida adulta. Por isso é tão importante mudar o hábito logo cedo. A gente tem hoje a questão da segurança, que os pais não permitem que essas crianças saiam para andar de bicicleta, para brincar na rua, para ter o mãe da rua, o rouba-bandeira, o pique-esconde que a gente tinha antigamente, hoje elas estão na frente da televisão, com os videogames, nos celulares. Então, hoje a gente realmente tem esse grande problema. E o problema que eu chamaria mais atenção são os erros alimentares. Isso começa na escola e na própria família. A gente não vê mais aquele papai, a mamãe, os filhos almoçando com a televisão desligada, com o rádio desligado, conversando de assuntos a menos. A hora da refeição não é a hora de ficar discutindo o problema, como é que foi a nota na prova, como é que vai ser o dia de amanhã. A hora da refeição é uma hora de tranquilidade, para a gente poder mastigar e absorver bem esse alimento. Não existe uma receita que sirva para todas as crianças, mas o fundamental é evitar processados, tomar cuidado, inclusive com as exceções. A gente às vezes fica com aquela questão do dia do lixo, né, e deixa o final de semana um pouco mais livre. A gente tem que lembrar que se eu pegar sexta, sábado e domingo, né, vezes quatro finais de semana, tem mês que tem cinco, quatro vezes três, doze. Já são quase a metade do mês. Então a gente não tem que ter esse fim de semana do lixo. A gente, nós não podemos deixar que a exceção vire a regra. A gente tem coisas boas para oferecer. Nós temos produtos naturais, a gente tem que incentivar esses produtos orgânicos e desmistificar, né, tirar essas bolachas que são ricas em produtos, em gorduras hidrogenadas. Isso faz um mal danado. E às vezes o papai e a mamãe estão achando que estão dando um produto interessante e que não é condizente com uma boa saúde, com uma boa estrutura. E com crianças e adolescentes cada vez mais conectados, a atividade física também fica de lado. A revista científica internacional The Lancet publicou um estudo com mais de um milhão de jovens em 156 países e 80% dos que têm entre 11 e 16 anos não fazem atividade física o suficiente para estarem saudáveis. O Arthur passava muito tempo jogando no computador, até que começou a perceber que a saúde não ia bem. Eu senti essa mudança como eu cresci, porque eu vi que eu estava querendo ou não ficar fraco e bastante indisposto, ao ponto de não conseguir realmente correr, as minhas pernas doíam. E eu quis essa mudança porque eu achei que eu poderia ser alguém melhor. Hoje ele faz academia e reduziu o tempo de tela. O estudante já percebe a diferença. Realmente o fato de você levantar e conseguir fazer algo, mesmo que seja ínfimo, uma caminhada, o que quer que seja, já faz uma mudança nossa e deixa a gente mais motivado. E olha só, nos últimos três anos, um dado preocupante, os números de casos de depressão entre os jovens brasileiros cresceu 115%. Número assustador. Entre as possíveis causas está a sobrecarga que eles enfrentam para dar conta de todas as tarefas do dia a dia. Para conseguir desempenhar tantas funções, é preciso muita disciplina. Desde janeiro, Luara decidiu conciliar trabalho e estudo. Desse jeito, ajuda a família e planeja o futuro profissional. Eu fiquei muito mais responsável, eu amadreci muito em relação a tudo. Eu dei mais valor às coisas, eu dei mais valor ao dinheiro. Eu olhei tudo de uma outra forma, sabe, de um outro ângulo. O trabalho também faz parte da vida do Kenio desde os 16 anos. Agora ele cursa economia e a rotina continua cheia de atividades. De manhã, eu procuro fazer as atividades da faculdade, em questão de trabalho, estudo para a prova mesmo, etc. À tarde eu trabalho, tenho uma carga horária de seis horas, e acho tranquilo o meu trabalho e a faculdade, é fácil de conciliar. E à noite eu vou para a faculdade. Luara e Kenio fazem parte dos cerca de 17% de jovens na América Latina que trabalham e estudam. Para administrar tanta coisa, cada um usa uma estratégia. A organização do tempo é o que mais importa para poder ter um controle sobre aquilo que você está procurando. Eu olho minha alimentação e minhas horas de sono, porque eu sempre tento não interferir nisso. E também no final de semana, você ter o seu tempo também de lazer, é lógico, porque senão você não vai aguentar mesmo a rotina. Uma rotina apertada com várias atividades pode, em muitos casos, representar crescimento pessoal. Por outro lado, é preciso ficar de olho para que a correria não se transforme em problemas na saúde. Entre 2015 e 2018, o número de jovens diagnosticados com depressão cresceu 115%. Laura conta que sai de casa às seis da manhã e volta à meia-noite. A estudante de jornalismo já sofreu com crises de pânico, mas hoje aprendeu a lidar melhor com as pressões. As pessoas dão sinais diariamente, as pessoas pedem ajuda diariamente, a gente só precisa interpretar isso e não banalizar. Ver o Gabriel assim, deitado no sofá, é coisa rara. A faculdade e o estágio tomam quase todo o tempo do estudante de arquitetura. Eu acho que rola uma cobrança mesmo, tanto da própria pessoa às vezes, mas da família e das pessoas em geral. Para a pessoa ter que ter um estudo e, ao mesmo tempo, ter que trabalhar também, para já sair na frente, digamos assim. E a necessidade também, porque a maior parte das pessoas não tem condição de pagar uma faculdade ou de passar em uma faculdade federal. Então, ela acaba tendo que, muitas vezes, trabalhar o dia todo para poder estudar à noite. E o Jornal da Cidade estreia hoje o novo quadro Saúde e Beleza. Aqui você vai ficar muito bem informado aí com relação a questões voltadas tanto para a saúde, quanto também para o seu bem-estar, para a sua beleza. E hoje, estreamos esse quadro falando sobre a fibromialgia. Veja só. E o nosso quadro Saúde e Beleza de hoje veio até a FisioCenter conversar com a Larissa Jordão, que é pós-graduada em Dermatofuncional. Larissa, seja bem-vinda à TV Minas Brasil. Obrigada a você, Vitalita, pelo convite. E nós vamos falar sobre saúde. Uma doença, né, que tem vindo muito à mídia, tem aparecido muito, é a fibromialgia. O que seria a fibromialgia? Sim. Eu falo que a fibromialgia, sim, ela está aparecendo agora, porque, na verdade, as pessoas estão conseguindo diagnosticar agora. Antigamente, não existia esse diagnóstico de fibromialgia. Por isso que hoje fala-se muito. Tem muitas pessoas que têm a fibromialgia e, às vezes, nem sabem que têm. O que é a fibromialgia? São dores que atacam tanto as articulações quanto a musculatura. E o problema maior da fibromialgia não são só as dores. É que ela causa fadiga. Então, a pessoa tem aquele cansaço. Às vezes, ela nem sabe por quê. Não tem motivo para estar cansada e ela fica bem cansadinha. Atrapalha na questão do sono, porque a dor atrapalha no sono. Então, não dorme direito. Ela pode desencadear depressão. Então, assim, é uma doença que é muito séria e tem como amenizar esses sintomas. A fibromialgia, ela é bem preocupante, até porque pode levar a outras doenças. Sim. E o que mais nos preocupa da área da saúde é a questão da depressão. Porque, imagina, você já está sentindo várias dores. A fibromialgia, hoje, estão 18 pontos de dor. E ainda está deprimido, está cansado, não conseguiu dormir direito. Então, assim, a qualidade de vida da pessoa é péssima. Certo. E quais seriam os sintomas iniciais aí que a pessoa pode ficar atenta para procurar um médico, um especialista? Sim. A primeira coisa que você tem que observar, dores articular. Dos 18 pontos que nós temos da fibromialgia, se você tiver 11 pontos, já é uma suspeita, assim, de 90% de diagnóstico que é a fibromialgia. Se a dor persistir por mais de 3 meses, aí é preocupante. Vamos supor, você está sentindo bastante dor, está com as juntas doendo, está com fadiga, está cansado, com espasmo muscular, tomou anti-inflamatório, tomou analgésico e não passou, pode procurar um médico. Porque, né, é importante fazer esse diagnóstico. O único problema é, hoje, não existe um exame específico para fibromialgia. Então, o que é feito? O paciente vem, o médico vai avaliar e aí, se ele achar que a pessoa tem sintomas de fibromialgia, ele vai fazer exames para descartar outras doenças. A partir do momento que ele descartou as outras doenças, aí sim ele dá o diagnóstico de fibromialgia. Deve ser um diagnóstico realmente difícil, porque você falou dores nas articulações, cansaço, muitas vezes, tem muitas outras doenças que têm esses mesmos sintomas. Exatamente isso. A fibromialgia, hoje, é uma das doenças de mais difícil diagnóstico. Por isso que é bom procurar uma pessoa que realmente entenda daquilo. E como seria o tratamento para essa doença? Infelizmente, Thalita, hoje, não existe cura para fibromialgia. Porém, a gente consegue diminuir muito os sintomas dela, ao ponto da pessoa ter uma vida normal. O que a gente pede? Depois que a pessoa é diagnosticada, tem os medicamentos, né, que o médico vai prescrever. O que a gente pede, assim, que a pessoa tem que fazer, que é de extrema importância, é a atividade física. Muita gente fala, ai, mas eu tô com dor de articulaio, vou fazer atividade física? Sim. Por quê? Atividade física libera o que a gente chama de serotonina, que é o hormônio do prazer. Quem tem fibromialgia tem baixa serotonina, por isso que desencadeia, muitas das vezes, a depressão. E ter um acompanhamento ali, né, diário com outros profissionais, como um psicólogo, um terapeuta. Na área da estética mesmo, a gente consegue tratar com massagens, acupuntura. Hoje nós temos a ozonioterapia, que tá sendo o melhor tratamento para a fibromialgia. Nós temos relatos, assim, de vários pacientes que têm fibromialgia, estão tratando com ozonioterapia, que estão até diminuindo a dosagem dos medicamentos. Então, hoje, nós temos, né, com a tecnologia, a gente tem uma gama aí de tratamento para melhorar a qualidade de vida desse paciente. É reconfortante saber disso, sendo uma doença tão grave, né, que traz sintomas que afetam diretamente a vida das pessoas. Ter vários meios para tratar e diminuir esses sintomas, como você disse, até quase zero. Quase zero, sim. Larissa, e um dado interessante sobre a fibromialgia é que a maioria das pessoas que têm são as mulheres. Sim. Hoje, 90% dos pacientes que têm fibromialgia são mulheres entre 35 e 50 anos. O que não descarta o sexo masculino e nem outras idades. Tem muitas crianças e idosas que também têm. Mas 90% de quem é diagnosticado com fibromialgia são as mulheres. E teve já algum estudo sobre isso, algo que... Sim, tem vários estudos, mas até hoje eles não conseguiram comprovar nada e não conseguiram saber o porquê que isso interfere tanto na vida das mulheres. E eu queria convidar você, principalmente você aí de casa, que sente dores, que tem mais, né, tem mais tempo, que tá com aquelas dores articulares. Você não precisa te passar por isso sozinho. Aqui na FisioCenter nós temos toda uma equipe, uma equipe especializada nisso, que pode acolher você e melhorar a sua quantidade de vida. Larissa, TV Minas Brasil agradece a sua participação. Nós vamos retornar ao estúdio. Saúde e Beleza, oferecimento Clínica FisioCenter. Ser feliz é ter bem-estar. Ó, e lembrando aí que esse quadro, Saúde e Beleza, preparado com muito carinho aí pela nossa produção, em parceria com a FisioCenter, será exibido sempre às terças e quintas-feiras, viu? Você não pode perder. E a seguir, novas regras para itens de segurança deixam os carros mais seguros. Jovens descobrem o prazer nos trabalhos manuais do tempo da vovó. Mercado de tecnologia da informação está em expansão no Brasil. E ainda tem as vagas de emprego na Bolsa do Cine. Eu volto já.